Existem criaturas tão assustadoras em nosso folclore que certamente fariam Fred Krueger e Jason Voorhees se cagarem de tanto medo. E aí galera, tudo bem? Eu sou o Jambrão e hoje vamos conhecer as lendas folclóricas de cada região de nosso país. Então chega de conversa e simbora para o vídeo. Folclore da região nordeste. A lenda da cabra cabriola. Segundo a lenda, a cabra cabriola é uma criatura assustadora, com dentes pontiagudos, garras afiadas, olhos flamejantes, narinas esfumaçadas, além de possuir um odor extremamente fétido. Essa criatura vive na região nordeste do Brasil, principalmente nos estados de Pernambuco e Piauí. Ela podia sentir o cheiro das crianças travessas e mal educadas que não respeitavam seus pais. De alguma maneira, ela conseguia convencer as crianças a abrir a porta de suas casas quando os seus pais estavam ausentes. E as levando para alguma mata ou floresta próxima, as devorando. A lenda do Boitatá. O Boitatá é descrito como uma cobra gigantesca de fogo que habita as florestas e é vista em noites de lua cheia. O Boitatá é uma criatura muito poderosa e tem a capacidade de controlar o fogo. Essa criatura é tão poderosa e temida que até mesmo os animais da floresta o respeitam. Há várias versões dessa história, mas a mais comum diz que o Boitatá foi criado pelos próprios deuses para proteger as florestas e as criaturas dos madeireiros e caçadores gananciosos que não respeitavam a natureza. A lenda também diz que se alguém encontrar o Boitatá e olhar diretamente em seus olhos, entrará em uma paranoia levando a pessoa a uma loucura eterna. Essa lenda é passada de geração em geração, principalmente por diversas tribos indígenas. A lenda do Papa Figo O Papa Figo é descrito como um ser que se assemelha a um homem velho e enrugado, usando um chapéu carregando um grande saco em suas costas. De acordo com a lenda, o Papa Figo é atraído por crianças desobedientes, teimosas e mal criadas. Ele se esconde próximo às escolas, igrejas ou áreas onde crianças costumam brincar. O Papa Figo utiliza-se de truques e artimanhas para atrair as crianças, oferecendo doces e brinquedos. Chamando sua atenção, sequestrando as crianças e as colocando em seu saco. E depois retirando seu fígado para se alimentar, levando a criança à morte. Depois disso, ele deixa o corpo de sua vítima e uma pequena quantia em dinheiro na porta da casa dos pais das crianças para o velório. A lenda do Cabeça de Cuia A lenda conta a história de Crispim, um jovem de família muito pobre, que residia na margem do rio Parnaíba, em Teresina. Um dia, ao chegar para almoçar, o rapaz se deparou com uma sopa rala feita de sobras e de ossos. Crispim se revoltou e iniciou uma discussão com sua própria mãe. Arremessando um osso de boi contra ela, atingindo a sua cabeça e a matando. Mas antes de morrer, a sua mãe o amaldiçoou a vagar pelos rios Parnaíba e Poti. Após isso, o jovem começou a se transformar em uma criatura monstruosa com uma enorme cabeça em formato de uma cuia. As palavras proferidas por sua mãe antes de sua morte diziam que a maldição só chegaria ao fim quando ele devorasse sete Marias Virgens. Mas segundo a lenda, seu corpo nunca foi encontrado. Ao longo dos anos, existem relatos de uma criatura com a cabeça de cuia afundando em barcações, afogando ribeirinhos, pescadores e tentando devorar mulheres virgens. A lenda da besta-feira A lenda diz que a besta-feira é uma criatura enviada em pessoa pelo próprio demônio das profundezas do inferno. Em noites de lua cheia, ele percorre pelas ruas dos povoados, pequenas cidades e principalmente nas zonas rurais. Um ser medonho de características bestiais, possuindo a parte de baixo de um cavalo e sua parte de cima uma besta peluda, com olhos vermelhos como brasa, presas enormes, além de seus enormes chifres. Durante sua jornada pela terra, a besta-feira empunha um chicote que usava para açoitar aqueles que entravam em seu caminho, além de ser acompanhado por uma matilha de cães uivando durante toda a madrugada. Sua principal missão era encontrar almas penadas daquelas pessoas que em vida fizeram atrocidades e maldades, as levando para o inferno para pagar pelos seus pecados. O fim de sua jornada terminava em um cemitério local, onde jogava as almas penadas em uma passagem escura que dava diretamente ao inferno. Desaparecendo sem deixar nenhum rastro e só retornando na próxima noite de lua cheia. A Lenda do Kibungo Segundo a lenda, no estado da Bahia reside o Kibungo, uma criatura aterrorizante de pelos grossos e escuros, garras e presas capazes de destroçar um homem sem nenhuma dificuldade. Além de sua força brutal, também possui uma gigantesca boca em suas costas que se abre quando ele se abaixava. Essa criatura é um medonio ser híbrido composto de um homem e uma terrível feira. Por mais que devorasse quem aparecesse em sua frente, ele preferia se alimentar de crianças arteiras e desobedientes, as atacando durante a noite com muita ferocidade, não restando nem mesmo ossos para contar história. Esse ser é um tipo de bicho papão e essa lenda chegou ao nosso país através das histórias contadas pelos escravizados africanos. Folclore da região norte A Lenda da Matinta Pereira Segundo a lenda, a Matinta Pereira é uma bruxa velha e aterrorizante, capaz de se transformar em vários pássaros. Mas sua forma preferida seria de uma coruja conhecida por rasga mortalha. Ela pousa nos muros e nos telhados das casas, fazendo um assobio extremamente alto e ensurdecedor. Nesse momento, um dos moradores da casa diz em voz alta que oferecerá algo como bebida, comida ou algum presente para que ela pare com seu assobio. Depois de proferida a frase, o pássaro voa dali e vai até outras casas fazendo o mesmo. No dia seguinte, com o aspecto de uma bruxa velha, Matinta vai às casas receber o que lhe foi prometido na noite anterior. Se não lhe for entregue, ela amaldiçoará todos os moradores da casa com doenças e até mesmo os matando. A lenda do Mapinguari O Mapinguari é uma lenda do folclore brasileiro da região amazônica, que conta a história de uma criatura misteriosa que vive na floresta. Um monstro com cerca de dois metros de altura, coberto de pelos grossos avermelhados, longos braços, garras afiadas, possuindo apenas um olho em sua testa, uma boca gigante no lugar de seu umbigo, com dentes pontudos e afiados, capaz de destroçar e devorar grandes animais e pessoas. Segundo a lenda, o Mapinguari é um espírito maligno capaz de se transformar em qualquer forma de vida selvagem. Ele emite um som aterrorizante que pode ser ouvido a quilômetros de distância. Acredita-se que a origem dessa lenda seja o Megatério ou Preguiça Gigante, um animal pré-histórico que viveu nessas terras há 10 mil anos atrás. Os fósseis gigantes encontrados serviram de inspiração para a lenda do Mapinguari. A lenda do Kurupira O Kurupira é uma das lendas mais antigas de nosso folclore. Uma criatura forte de baixa estatura, cabelos de fogo e que adora fumar e beber pinga, possuindo os pés virados para trás, que defendia as florestas contra os fenômenos climáticos queimadas e espantava os maus espíritos. Com seus pés virados para trás, deixava um rastro invertido, enganando e confundindo as pessoas que danificavam seu habitat como os caçadores e madeireiros. Mas para os indígenas e bandeirantes, o Kurupira era considerado uma criatura perigosa, demoníaca, maliciosa e muito temida. Isso porque esse personagem esteve associado a muitos casos de violência, assassinatos, rápido de crianças e horror psicológico. Além de enlouquecer todas as pessoas que olhassem diretamente para ele. A Lenda do Capelobo O Capelobo é um ser lendário que habita as áreas mais remotas da floresta amazônica, geralmente nas proximidades de rios e igarapés. Segundo a lenda, o Capelobo é uma espécie de ser híbrido com características de diferentes animais. Ele possui o corpo de um homem, cabeça de tamanduá, olhos brilhantes como brasas, garras afiadas como faca e sua pele é coberta por uma espessa camada de pelos que o protege das intempéries da floresta. O Capelobo é famoso por sua habilidade de assumir a forma de animais da floresta como onças e cobras ou até mesmo se camuflar como uma árvore tornando-se praticamente invisível. De acordo com relatos populares, o Capelobo costumava assombrar com ferocidade aqueles que invadem seu território sem respeito ou razão. A Lenda do Boto Cor-de-Rosa Reza a lenda que o Boto Cor-de-Rosa, durante as noites de lua cheia, transformava-se em um belo e elegante jovem saindo das águas amazônicas, vestindo-se de branco e usando um chapéu para esconder suas narinas que ficavam em sua cabeça. Normalmente, ele aparecia nas festividades de junho, nas comemorações dos santos, as famosas festas juninas. Comunicativo e galã, fazia o tchaca-tchaca na buchaca com as mais belas mulheres e ao amanhecer voltava a sua forma de Boto, desaparecendo para sempre nas águas dos rios. Resumindo, o Boto Cor-de-Rosa é o Zeus da mitologia e folclore brasileiro, o famoso pegador de novinhas e casadas. Essa lenda foi muito utilizada para justificar uma gravidez fora do casamento. Se sua mãe já te disse que seu pai foi comprar cigarro e nunca mais voltou, certamente seu pai é o Boto Cor-de-Rosa. A Lenda da Cobra Grande Segundo as crenças, uma bela jovem indígena ficou grávida de Boiuna, que era uma gigantesca serpente mágica de mais de 100 metros e que protegia a floresta contra invasores e caçadores que não respeitavam a natureza. Quero nem pensar como uma indígena engravidou de uma cobra de 100 metros de comprimento. Ela deu à luz a duas crianças gêmeas que nasceram com a aparência de cobras. O menino recebeu o nome de Honorato e a menina de Maria Caminana. Assustada com a aparência de sua prole, ela decidiu lançar seus filhos cobras no rio. Mas as duas crianças, ao longo do tempo, conseguiram sobreviver e cresciam a cada dia. A diferença entre as personalidades dos irmãos era notória. Honorato tinha um coração bom e sempre visitava a sua mãe. Maria, por sua vez, guardava rancor e nunca foi visitá-la. Por conta de seu temperamento, Maria sempre estava assustando a população e até mesmo naufragando em barcações inteiras e devorando pessoas e animais. Seu irmão, que era o contrário, não gostava de suas ações. Assim, cansado e triste com os atos de sua irmã, ele resolveu matá-la para pôr fim ao sofrimento de muitas pessoas. Em noites de lua cheia, Honorato adquiria a forma humana e podia caminhar sob a terra. No entanto, quando a lua cheia desaparecia, ele voltava à sua forma de cobra. Acreditava-se que para quebrar o encanto, uma pessoa deveria ferir a cobra na cabeça, além de colocar leite em sua enorme boca. Mesmo sendo uma criatura boa e protetora, todos tinham medo dele. Até que um dia, um soldado muito corajoso o libertou de sua maldição. Assim, Honorato pôde viver na terra como uma pessoa comum e perto de sua família. Em outra versão da mesma história, uma mulher muito má, pertencente a uma tribo amazônica, costumava matar e devorar crianças. Indignados, os habitantes da tribo resolveram jogá-la no rio. Entretanto, ela não morreu, pois foi salva por uma espécie de demônio chamado Ayangá. Por fim, eles se casaram e tiveram um filho que foi transformado em uma cobra por seu pai, para que assim ele pudesse viver com ele e sua mãe nos rios. Essa cobra gigante de mais de 100 metros ficou conhecida por Boiuna. Com o tempo, ele foi crescendo até atingir um tamanho descomunal, tanto que os rios já não tinham mais peixes, pois a grande cobra tinha devorado todos eles. Com isso, a cobra grande começou a aterrorizar, afundar embarcações e devorar pessoas das tribos que viviam próximas dos rios. A Lenda da Vitória Régia Segundo o folclore, Nayá era uma indígena e a mais bela de sua tribo. Ela era apaixonada pela lua, que era a deusa Jaci. Ela sonhava em um dia poder se tornar uma estrela e dançar ao lado da deusa lua. Em uma noite de lua cheia como nunca antes vista, de tão próxima que estava da terra, Nayá decidiu explorar as margens de um lago próximo à sua tribo, quando se deparou com o reflexo gigantesco da lua na água. A bela indígena logo pulou na água pensando que era a deusa, porém ela acabou por se afogar e morrer. A deusa Jaci sentiu compaixão da linda jovem e transformou seu corpo em uma linda planta, a Vitória Régia. A partir desse dia, o reflexo da lua, ao tocar a planta, fazia desabrochar uma bela flor branca reluzente, surgindo o espírito de Nayá. A Lenda da Iara De acordo com a lenda, a Iara era uma linda sereia que vivia no rio Amazonas e costumava cantar e encantar os homens que se aproximavam das águas do rio, os levando para as profundezas. Além de bela, possuía cabelos escuros e uma pele morena. Algumas versões da lenda afirmam que Iara fazia isso para se vingar dos homens que a traíram no passado. Outra versão sugere que ela sempre fazia isso por estar sempre solitária e estava buscando apenas um amor verdadeiro. Folclore da região sudeste A Lenda do Saci Pererê O Saci Pererê é um menino negro de apenas uma perna, travesso, que fuma cachimbo e carrega uma carapuça vermelha que lhe concede poderes mágicos. Aparecendo e sumindo em meio aos redemoinhos de vento. As suas principais travessuras são trançar os cabelos dos animais durante a noite. Fazendo sumir objetos como os dedais das costureiras, assobiar de maneira muito estridente para assustar os viajantes e costuma atrapalhar o trabalho das cozinheiras, trocando os recipientes de sal e açúcar e até mesmo fazendo-as queimar a comida. Em muitas regiões do Brasil, o Saci é considerado um personagem maléfico e em outras um protetor das florestas e um grande conhecedor das ervas medicinais. A Lenda garante que para se capturar o Saci Pererê, a pessoa deve arremessar uma peneira dentro dos redemoinhos de vento. Dessa maneira, após capturá-lo, é necessário lhe tirar o gorro para prendê-lo em uma garrafa. Acredita-se que o Saci Pererê nasce de um broto de bambu, permanecendo ali até seus sete anos de idade e vive mais 77 anos praticando suas travessuras entre os homens e os animais. Por fim, ao morrer, o Saci Pererê se torna um cogumelo venenoso. A Lenda da Mula Sem Cabeça Nas noites de quinta-feira, surge a Mula Sem Cabeça, uma criatura que causa terror por onde passa, com o corpo de uma mula e no lugar de sua cabeça, uma chama que nunca se apaga, atacando todos aqueles que atravessam o seu caminho, lhes dando um coice tão poderoso que poderia até matar. Ao terceiro cantar do galo, algo acontecia. A Mula Sem Cabeça se transformava em uma linda mulher ferida e cansada. Na verdade, essa mulher foi amaldiçoada. A lenda dizia que toda mulher que tivesse relações amorosas com o padre, seria castigada e transformada em uma mula sem cabeça. O encanto desaparecia no terceiro cantar do galo, e a maldição só poderia ser quebrada por um padre, que deveria amaldiçoá-la sete vezes antes de celebrar a próxima missa. Tá vendo o que pode acontecer com você que fica cobiçando o padre Fábio de Melo? Talvez você seja a próxima mula sem cabeça. A Lenda do Lobisomem As crenças dizem que o lobisomem é o sétimo filho de um casal cujo os anteriores tenham sido todas mulheres. Na primeira terça ou sexta-feira de lua cheia, após o seu décimo terceiro aniversário, o menino sai pela noite em uma encruzilhada sem volta, transformando-se em uma criatura metade homem e metade lobo, com uma grande sede por destruição e sangue, matando, destroçando e devorando pessoas e animais. Mas se a vítima fosse mordida ou arranhada pelo monstro e, por sorte, conseguisse sobreviver, também seria amaldiçoada com a licantropia. O amaldiçoado só retorna à sua forma humana após o nascer do sol. A única maneira de se matar um lobisomem é através de uma bala ou algum material cortante feito de prata. O lobisomem é uma das criaturas mais temidas de nosso folclore. Antes de conhecermos a próxima lenda, deixe aqui nos comentários de qual cidade e estado você está vendo esse vídeo. A Lenda do Corpo Seco Um homem chamado José Maximiliano, da cidade de Ituiutaba, interior de Minas Gerais, era conhecido por sua crueldade com os animais e pessoas, além de uma ganância insaciável. Certa vez bateu tanto em sua mãe que acabou a matando. Mas antes de morrer, ela lhe rogou uma praga. Tempos depois, em uma briga de bar, Maximiliano foi morto e enterrado. Mas a sua alma amaldiçoada não foi aceita nem no céu e nem no inferno. A terra o cuspiu para fora de sua cova, surgindo uma criatura com pele e ossos à mostra, com sua carne podre e fétida vagando pela terra, pagando pelos seus pecados. Para sobreviver, ele se agarrava em árvores, deixando-as totalmente secas e atacando as pessoas que batiam em seus pais, tirando seu sangue para beber. A única maneira de se escapar da maldição é que alguém o levasse até uma igreja para que seus pecados fossem absorvidos por um padre, para finalmente conseguir o descanso de sua alma. Mas todos que tentaram o ajudar, acabaram morrendo, pois ao tocá-lo tinha sua energia vital totalmente sugada, o forçando a sofrer pela eternidade. A lenda da procissão das almas Segundo a lenda, durante toda a sexta-feira da quaresma, os espíritos dos mortos se levantam de seus túmulos e saem em uma procissão usando roupas largas, capuz branco e segurando uma vela. Até que em uma madrugada, uma senhora que morava sozinha em sua casa acordou com o barulho de pessoas e de cânticos, se deparando com uma procissão onde não reconheceu ninguém. Achou estranho, pois sempre que havia procissão, isso era informado pela igreja à população. A procissão foi passando, até que uma das pessoas que estava participando parou na janela e lhe entregou uma vela e disse Guarde ela, pois voltarei amanhã para buscá-la. Com a procissão chegando ao fim, a senhora resolveu dormir apagando a vela e a deixando próximo à sua cabeceira de cama. Quando acordou ao amanhecer, tomou um susto, pois no lugar da vela havia ossos humanos. Isso era um mau presságio, pois aquele que recebia a vela morreria no dia seguinte e a partir daquele momento também faria parte da próxima procissão das almas. A lenda da pisadeira A pisadeira é uma mulher de aparência assustadora. Ela é alta e magra, possuindo unhas grandes, dedos compridos e secos, olhos vermelhos arregalados, nariz comprido para baixo e um queixo gigantesco. A pisadeira é também descrita com cabelos brancos desgrenhados e seu olhar transmite algo de maligno, assim como sua gargalhada que mostra seu sorriso de dentes verdes. De acordo com a lenda, a pisadeira passa grande parte do tempo nos telhados das casas. Após o jantar, quando alguém vai dormir de barriga cheia, ela entra em ação. Saindo de seu esconderijo e pisando no peito da pessoa, deixando-a em estado de paralisia. Porém, a vítima da pisadeira consegue acompanhar tudo de forma consciente, o que traz grande desespero para a pessoa, pois ela nada consegue fazer para sair dessa situação. Essa lenda está relacionada ao fato de que muitas pessoas, ao jantar, logo se deitam, causando perturbação no sono e pesadelos, até mesmo relacionada à doença da paralisia do sono. Essa lenda é muito forte nas cidades do interior de Minas Gerais e de São Paulo. O Diabinho da Garrafa Segundo a lenda, o Diabinho da Garrafa concede poderes, luxo e riquezas inimagináveis para aquele que o invoca. Após feito o pacto, a pessoa tem que conseguir um ovo de galinha que foi fecundado pelo próprio Diabo durante o período da Quaresma. Após a primeira sexta-feira depois do pacto, à meia-noite, o ovo deverá ser carregado debaixo do braço esquerdo até uma encruzilhada. Depois de 40 dias do ovo, nascerá um Diabinho e posteriormente deve ser preso em uma garrafa. Essa criatura realizará diversos desejos ao longo dos anos, mas no fim da vida de seu dono, o Diabo levará a sua alma diretamente ao inferno. Folclore da Região Sul A Lenda da Cuca A Cuca é uma bruxa velha com pele enrugada, com imensas unhas, grandes cabelos loiros e com a cabeça de um jacaré. Segundo a lenda, ela vive em uma caverna em meio às florestas, criando poções em seu grande caldeirão, dormindo apenas uma vez a cada sete anos e por fim, raptando e devorando crianças desobedientes. Após mil anos de vida, antes de morrer, dela surge um ovo e desse ovo surge uma nova cuca ainda mais cruel. Essa lenda tem origem na Península Ibérica e veio para o Brasil durante o período da colonização. A nossa cuca, para eles, é o famoso Bicho Papão. Na Espanha, ela saía pelas ruas à noite do feriado de Corpus Christi, assustando e devorando as pessoas. Enquanto em Portugal, ela é bastante parecida com o que se popularizou aqui no Brasil. Por lá, ela é descrita como um ser horrendo com feições semelhantes às de um dragão. Uma pergunta para você que está vendo esse vídeo nesse momento. Na canção Nana Neném que a cuca vem pegar, papai foi na roça e mamãe foi trabalhar, se papai está na roça e mamãe foi trabalhar, quem está cantando? É você, satanás. A lenda do negrinho do pastoreio. Ainda no tempo da escravidão, um senhor de um garoto escravo pediu-lhe que cuidasse de alguns cavalos, porém, um deles acabou fugindo. Em um ato cruel, castigou o garoto com muitas chicotadas e o lançou em um formigueiro o levando à morte. Entretanto, no dia seguinte, o próprio fazendeiro se deparou com o garoto e ficou perplexo, pois a criança não apresentava nenhum ferimento em seu corpo. Além disso, ele estava montado no cavalo perdido e ao seu lado estava a Virgem Maria padroeira do garoto. Desde então, há relatos de aparecimentos de um garoto negro montado em um cavalo pelas fazendas. Atualmente, na região sul, acredita-se que se algum objeto esteja desaparecido, o negrinho do pastoreio pode ajudar a encontrá-lo. Basta acender uma vela perto de um formigueiro e pedir com muita fé que o objeto aparecerá. A Lenda do Pé de Garrafa O Pé de Garrafa é uma criatura humanoide, peluda e aterrorizante que possui uma garrafa em um de seus pés. Essa criatura habita as matas do Paraná e costumava assombrar as pessoas que entravam em seus territórios. Ele tinha o poder de crescer e diminuir de acordo com a situação, tornar-se invisível imitar as vozes de pessoas. Ele costumava pregar peças imitando as vozes de pessoas queridas para atrair suas vítimas. Após isso, roubava as almas de suas vítimas, as prendendo dentro de uma garrafa e logo devorava seus corpos. A única maneira de escapar dessa criatura era passar por um curso d'água corrente ou acertando seu umbigo para matá-lo. O Baile das Bruxas de Itaguaçu Na praia de Itaguaçu em Florianópolis existe uma grande concentração de enormes pedras. Mas, segundo as lendas, não são pedras comuns e sim mulheres ou melhor dizendo bruxas que foram amaldiçoadas. Em um passado distante, as bruxas andavam livremente pelos povoados da região misturando-se com a população local. Mas, certa vez, resolveram fazer um baile e chamaram as mais temidas criaturas de nosso folclore como a cuca, o saci, o lobisomem, dentre demais monstruosidades conhecidas. Porém, apenas um ser não foi convidado e esse ser era o próprio diabo. E o motivo era devido a seu extremo fedor de enxofre e pelo seu senso de superioridade, pois em sua presença as bruxas deveriam se ajoelhar e reverenciá-lo além de serem obrigadas a beijar seu rabo as humilhando. Mas o segredo foi descoberto e ao som de trovões e ventania o diabo apareceu na festa as transformando nas pedras de Itaguaçu. A lenda da erva mate Segundo conta a lenda a erva mate surgiu após o pedido de um velho pajé ao deus Tupã. O chefe indígena que era antes tão vigoroso já via suas forças desaparecer aos poucos com a chegada de sua velhice o preocupando em encontrar um sucessor pois ele teve apenas uma filha mulher chamada Yari. Para seu sucessor escolheu o mais destemido dos guerreiros de sua tribo o mesmo era a paixão de sua filha mas ao casar ela deveria segui-lo para onde for mas Yá temia que seu pai não conseguisse o acompanhar em novas jornadas e acabasse morrendo. Mesmo sendo apaixonada pelo bravo guerreiro a índia mantinha seu amor em segredo e escolheu ficar ao lado de seu velho pai deixando de lado seu grande amor. Em um certo dia um pajé desconhecido chegou à tribo e foi muito bem recepcionado pelo velho indígena e por sua filha. Ao amanhecer o misterioso pajé revelou ser um enviado do deus dos trovões Tupã. Em sinal de agradecimento ao velho cacique que foi entregue uma folha verde com odor bem marcante e instruído a como preparar a bebida. Ao tomá-la o velho índio sentiu sua energia voltar e desde então voltou a liderar sua tribo em novas andanças. Essa era a erva mate uma bebida dada aos homens pelos próprios deuses. A lenda da gralha azul Segundo as lendas logo após deus criar o mundo fez um pedido de ajuda a todas as aves pois precisava que as sementes de araucária fossem espalhadas para gerar novas árvores Mas a maioria das aves do local ignoraram o pedido de deus A gralha negra foi a única que se dispôs a cumprir a tarefa Assim deus a entregou uma semente de pinhão Ao recebê-la a ave a colocou no solo e bateu nela com seu bico até que todo o pinhão ficasse enterrado Esse ato foi repetido inúmeras vezes com as diversas sementes que lhe foi entregue Com o passar do tempo as sementes começaram a brotar e posteriormente viraram belas árvores em uma grande floresta de araucária Em retribuição deus transformou sua plumagem negra em uma bela plumagem azul da cor do céu Para termos uma ideia da importância dessa ave muitos indígenas a serem coroados imitam o seu canto E os escravizados africanos acreditavam que nem mesmo o tiro de uma espingarda seria capaz de derrubá-la Folclore da região centro-oeste A lenda da Caipora A Caipora é uma figura lendária do folclore brasileiro conhecida por sua conexão com a natureza e a habilidade de proteger as matas e os animais Ela é retratada como um ser de baixa estatura e muito forte de pele morena cabelos longos avermelhados e bagunçados e olhos brilhantes Sua lenda conta que ela é a guardiã das florestas capaz de controlar os animais tornar-se invisível e confundir caçadores e intrusos que desrespeitam a natureza protegendo as matas e os animais silvestres garantindo o equilíbrio e a harmonia da natureza Muitos acreditam que a Caipora é a versão feminina do Curupira porém muito menos agressiva Embora ela seja muito temida por muitas pessoas também é reverenciada por muitos indígenas A lenda do Arranca Línguas O Arranca Línguas é descrito como um ser grotesco geralmente com uma aparência monstruosa pelagem grossa e escura unhas afiadas e dentes pontiagudos Um ser com mais de 2 metros de altura e a mistura de um híbrido humano com um grande primata Alguns relatos o descrevem como um ser fantasmagórico enquanto outros o consideram uma entidade maligna ou alguma espécie de demônio O seu nome é derivado da sua sede insaciável por devorar línguas Ele paralisa suas vítimas com seu rugido macabro e depois as mata arrancando suas línguas e as devorando Ou arranca línguas se esconde em lugares ermos escuros úmidos e também em grandes florestas Essa lenda é muito conhecida no estado de Goiás onde em fazendas diversos animais são encontrados mortos e sem suas línguas A lenda do minhocão Segundo as lendas nos rios do Mato Grosso mora uma criatura gigantesca de mais de 100 metros conhecida por minhocão Uma criatura extremamente poderosa às vezes sendo retratada com grandes presas e uma couraça extremamente dura à prova de flechas lanças e até mesmo de armas de fogo Por onde essa criatura passa deixa um rastro de destruição fazendo grandes rastros na terra derrubando árvores assustando os animais com seu rugido e até mesmo elevando o volume dos rios ao entrar na água Esse monstro costumava destruir em embarcações inteiras e devorar os ribeirinhos e os pescadores Dentre todos os rios da região o seu lugar preferido era as profundezas do rio Cuiabá onde causava outro grande problema assustando os animais e peixes fazendo a população local indígena a passar fome por não ter mais o que pescar e caçar A lenda da mãe do ouro Até hoje existem diversos relatos de uma bola de fogo brilhante e flutuante que vaga pela noite deixando pessoas atônitas incrédulas com que os seus olhos estão vendo Muitos chamam esse fenômeno de fogo vivo mas segundo as lendas esse fogo é a própria mãe do ouro uma entidade que protege as minas e tesouros perdidos na verdade essa entidade é uma linda mulher de cabelos brilhantes como ouro e usando um longo vestido brilhante no passado um homem açoitava diariamente seus escravos pois não conseguiam achar ouro suficiente para ele a mãe do ouro sentindo compaixão daqueles homens resolveu aparecer para um deles levando-a uma grande mina de ouro após isso o fez prometer que não contaria a ninguém o local da mina o escravo levou uma quantia gigantesca de ouro para seu dono porém o senhor de escravos queria saber a todo custo onde ele tinha encontrado tanta riqueza o escravo se recusou a dizer o local mas depois de dias sendo chicoteado não aguentava mais tanto sofrimento e acabou revelando o local o senhor do escravo ao chegar no local da mina encontrou uma riqueza nunca antes vista porém a mãe do ouro já sabia de todo o ocorrido e ficou extremamente furiosa com seu poder sobrenatural fez desabar a entrada da mina deixando o homem cruel ali em desespero até a sua morte a lenda do caboclo d'água na vastidão e nas profundezas do rio araguaia reina a entidade chamada caboclo d'água mas também conhecido por nego d'água uma criatura medonha metade homem e metade peixe aterrorizando os pescadores e ribeirinhos afundando em embarcações inteiras cortando as linhas das varas dos pescadores e até mesmo matando e devorando suas vítimas até mesmo os animais mais ferozes e perigosos da região como onças jacarés e grandes serpentes temiam o seu poder a única maneira de acalmar essa criatura por algum tempo era lhe oferecendo fumo e cachaça mesmo sendo tão poderoso existem algumas maneiras para poder defender as embarcações dos ataques do caboclo d'água uma delas seria a realização de um ritual de proteção com a pintura de uma estrela branca no fundo do casco outra maneira seria o uso de facas fixadas no casco pois o aço é capaz de espantar os maus espíritos e por último seria esculpindo carrancas nas embarcações pois segundo as crenças essas figuras também tinham o poder sobrenatural para espantar o nego d'água essa criatura tinha o costume de esconder em grutas subaquáticas diversos tesouros que iam desde ouro prata e diamantes todo esse tesouro era conquistado das embarcações que ele próprio afundava a lenda do pai do mato nas matas da região centro-oeste mora uma criatura humanoide conhecida por pai do mato um ser com mais de dois metros de altura barba e cabelos longos corpo coberto por uma pelagem grossa nariz azul e pés de cabra uma criatura medonha porém inofensiva e defensor das matas e dos animais sua pele e pelagem grossa o tornava imune às armas de fogo e objetos perfurantes porém o seu único ponto fraco ficava em seu umbigo grande parte do tempo esse ser era rodeado por uma manada de kaititu um porco do mato em muitas vezes esse ser montava nos porcos maiores e saia pela mata e com seu assobio fazia a mata toda tremer em outra versão da história esse ser poderia mudar de forma e crescer a uma altura maior que das árvores da mata e seu corpo ficava coberto de vegetação galera esse foi o nosso vídeo especial sobre o folclore brasileiro deixe aqui nos comentários as sugestões de temas para os próximos vídeos esse foi o vídeo de hoje e como de costume até a próxima amado Legenda Adriana Zanotto